Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 5 a 8% da população é superdotada. Agora, se você não faz parte dessa estatística, existem algumas alternativas para estimular a memória e aumentar seu rendimento cerebral. Se você simplesmente escrever com a outra mão, você vai estar ativando outros circuitos neuronais que vai estar estimulando essas células que estavam paradas. Palavras cruzadas e exercícios simples, como relembrar fatos que aconteceram durante o dia, são boas opções para ajudar a memória. O importante também é você fazer uma espécie de revisão do seu dia. O que você fez no dia, você vai estar estimulando a sua mente, estimulando o que você fez, com quem você conversou, o que você produziu. Uma forma muito usada também é a da associação. Quando você quer se lembrar de alguma coisa, você faz uma associação. Se você ver uma torre gêmeas, o que você vai se lembrar? Você vai se lembrar de um acidente. Então, quando nós acostumamos a fazer associações com coisas que nós queremos aprender, fica mais fácil para nós recuperarmos aquelas memórias. Outras dicas são repetir informações, caprichar na leitura e fazer coisas diferentes das quais estamos acostumados. Além disso, alguns alimentos são ótimos para melhorar a memória e a concentração. Os integrais, por exemplo, mantêm um nível de energia constante durante o dia, o que aumenta o rendimento e a atenção. Se você tem uma atividade que você precisa de muita atenção, como estudar, ou trabalhos intelectuais, ou até operacionais, se você comer muito doce, a sensação é você ter muito mais sono em disposição após essa alimentação. Boas noites de sono e exercícios físicos também ajudam a estimular o cérebro. Porque é durante o sono que o cérebro se desconecta dos nossos sentidos, então a memória começa a ser processada, recuperada, codificada. Quanto mais nós estimularmos, mais ativa será. E mais ativa será a nossa vida. No Media Center de Veja, você encontra outros especiais como este. O endereço é veja.com.br barra vídeos.